O DJ que vem criando tendências no Amapá, DJ Jornal, 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 Jornal. Mas é coisa de momento, pois não vivo sem você, eu não vivo sem você, cada lágrima que rola, do meu rosto sem querer, é a saudade me matando, essa dor não quer passar, essa dor não quer passar. Nossa história de amor não pode acabar agora, tudo que eu planejei, tantos sonhos que sonhei, todos foram pra ti. Nossa história de amor não pode acabar agora, cada dia sem você, um pedaço do meu ser, vai morrendo aqui. Lohan Araújo, a voz da emoção, DJ Jornal, 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 Jornal. Cada lágrima que rola, cada lágrima que rola, do meu rosto sem querer, é a saudade me matando, essa dor não quer passar, essa dor não quer passar. Nossa história de amor não pode acabar agora, tudo que eu planejei, tantos sonhos que sonhei, todos foram pra ti. Nossa história de amor não pode acabar agora, cada dia sem você, um pedaço do meu ser, vai morrendo aqui. Nossa história de amor não pode acabar agora, nossa história de amor não pode acabar agora, cada dia sem você, um pedaço do meu ser, vai morrendo aqui. Lohan Araújo, a voz da emoção. Será que dá pra consertar, aquele erro que eu cometi, desculpa se eu te fiz chorar, minha intenção é só te ver sorrir. Eu preciso sofrer, pra parar de ser besta, de querer te ver só de segunda a sexta, pra no final de semana, eu te dar perdido e escuta de tudo. O DJ Jonas, o Sofim do Mix. Fica aqui, nunca tá contente com o que tem na mão, mas quando eu te vi partir, levou um pedaço do meu coração. Fica sem você, minha figurinha. 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 Que completo o longo da minha vida é ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Morra em Araújo, a voz da emoção Sabe qual a pior dor? Traição de traição Minha segunda paixão me trocou e disse não Minha amiga que pegou não me livrou Esse chifre de amor te doeu mais em mim do que do meu titular Esse chifre de amor te doeu mais em mim Deus não dá nem pra cobrar Esse chifre de amor te doeu mais em mim do que do meu titular Esse chifre de amor te doeu mais em mim Deus não dá nem pra cobrar Morra em Araújo, a voz da emoção Sabe qual a pior dor? Traição de traição Minha segunda paixão Minha segunda paixão me trocou e disse não Minha amiga que pegou Minha amiga que pegou não me livrou Esse chifre de amor te doeu mais em mim do que do meu titular Esse chifre de amor te doeu mais em mim do que do meu titular Esse chifre de amor te doeu mais em mim do que do meu titular Esse chifre de amor te doeu mais em mim do que do meu titular Esse chifre de amor te doeu mais em mim do que do meu titular DJ Chornaz Lohan Araújo, a voz da emoção DJ Chornaz O fim do mal Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria Por usando este tipo de zonco Você tá rindo aí Que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí Qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse isso, isso, isso Subiu Por ele em frente do sol Ou frio E acabou como um barril Meu coração quando te viu Disse isso, isso, isso Subiu Por ele em frente do sol Ou frio E acabou como um barril Lohan Araújo Meu coração te procura Mais do que o seu barriga E qualquer Qualquer Nem que seja pra um café Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Meu coração quando te viu Disse isso, isso, isso Subiu Por ele em frente do sol O frio De amor De amor Se tiver mulher no meio Eu vou descobrir Eu te amo Mas eu me amo muito mais E a traição Não perdoa Não te quero de novo Volte pra ele Volte pra ele Não tem perdão Volte pra ele Traição Não tem perdão Perdão Volte pra ele Não tem perdão Volte pra ele Não tem perdão Volte pra ele Traição Não tem perdão, perdão Acordei e você não estava aqui Onde estava e por que você sumiu? Me diga por favor A verdade, amor Se tiver mulher no meio eu vou descobrir Eu te amo, mas eu me amo muito mais E a traição não perdoa Não te quero de novo Volte pra ela, não tem perdão Volte pra ela, não tem perdão Volte pra ela, traição não tem perdão Perdão Volte pra ela, não tem perdão Volte pra ela, não tem perdão Volte pra ela, não tem perdão Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já viu meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Volte pra ela, não tem perdão Volte pra ela, não tem perdão Volte pra ela, não tem perdão Da emoção Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já que o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim Vivo a esperar em vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim No dia de verão Grande tristeza que de noite me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio Pensamentos Lindos, lindos momentos Lá fora o vento Sussurra seu nome Preciso me encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Preciso me encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Onde ele se esconde DJ Jornal Grande tristeza Grande tristeza que de noite me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio DJ Jornal Pensamentos Lindos momentos DJ Jornal Lá fora o vento Sussurra seu nome Preciso me encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Preciso me encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Preciso me encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Vim criando tendências no Amapá Preciso me encontrar de uma vez Com esse homem DJ Jornal O jovem talentoso Voz da emoção Aquele abraço apertado Suspiro passado Entra a saudade de alguém Tinha que ser logo eu A pessoa que ainda te entendou Quando seu algodão sofreu Quem fez curativo em você foi eu Tinha que ser logo eu Que escolheu pra cair na madilha Logo eu Que te amava e não via malícia Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E seu ponto pra ela voltar Eu só fiz um modelo aumentando Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E num filme dela e você Eu só fiz um papel de duplê Eu acho que melhor eu tô pra você Tinha que ser logo eu A pessoa que ainda te entendou Quando seu algodão sofreu Quem fez curativo em você foi eu Tinha que ser logo eu Que escolheu pra cair na madilha Logo eu Que te amava e não via malícia Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E seu ponto pra ela voltar Eu só fiz um modelo aumentando Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E num filme dela e você Eu só fiz seu papel de duplê Eu acho que melhor eu tô pra você Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E seu ponto pra ela voltar Eu só fiz um modelo aumentando Você fez meu coração de isca Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E num filme dela e você Eu só fiz um papel de duplê Eu acho que melhor eu tô pra você Pra mim acabou Essa história já deu Pode seguir o seu caminho Pode seguir o meu Vou chorar vai doer Mas eu vou voltar Tudo que você fez Você vai pagar Porque o mundo nunca pode Ele vai girar Vou encontrar Alguém que vai me amar Solteira e livre de você Quero curtir O lombreiro Eu tô no lindar Eu tô no lindar Eu tô no lindar Eu tô no lindar Saudade DJ Tubarão DJ Tubarão E DJ Jairi Vem cá me diz O que eu te fiz Pra você estar Ao longe de mim Ainda não entendi Se ele não te escolheu Tem que aceitar Que você perdeu Ele nunca foi seu Comigo essa história Eu não fui diferente O que os olhos não vê O coração não sente Lembro de tudo Que eu passei Agora a luz O que eu vi Eu encontrei Um novo amor Pode viver O seu amor Seja com ela Ou com quem for Eu vou viver O meu amor A sua chance já passou Não me ligue Nem me procure mais Porque você perdeu o amor O jovem experiente DJ Jornalz DJ Jornalz DJ Jornalz Pra você estar Falando de mim Ainda não entendi Se ele não Te escolheu Tem que aceitar Que você perdeu Ele nunca foi seu Comigo essa história Não fui diferente O que os olhos não vê O coração não sente Lembro de tudo Que eu passei Agora a luz O jogo virou Eu encontrei Um novo amor Pode viver O seu amor Seja com ela Ou com quem for Eu vou viver O meu amor A sua chance já passou Não me ligue Nem me procure mais Porque você perdeu o amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Agora a luz O jogo virou Eu encontrei Um novo amor Pode viver O seu amor Seja com ela Ou com quem for Que eu vou viver O meu amor A sua chance já passou Não me ligue nem me procure mais Porque você perdeu o amor Big Jornalz, os aviões do Meet Jovem e experiente, tem DJ Jornalz Jornalz Jornalz